Como vencer quando tudo vai mal? Seja bem-vindo ao Bom Dia Jesus. Nessa oração da manhã, nós vamos orar por aqueles que estão tendo uma vida muito dura, difícil, complexa. Você resolve um problema, parece que vem dois, três, quatro em cima de você. Se você faz uma análise da sua vida, parece que tem muita dor acumulada, muita tristeza. Talvez você ainda carregue aí no seu coração mágoas do teu passado, da tua infância, da tua adolescência. E a gente precisa se libertar de tudo isso. Como viver bem quando as coisas estão indo mal? E acredite, as coisas vão mal para todos nós. É claro que nós temos momentos de alegria, de felicidade, momentos de bem-estar, de risada. Isso é presente de Deus. Mas às vezes a gente entra numa fase muito dura, muito difícil, complexa. E nós precisamos aguentar firmes. E é isso que a gente vai tratar aqui na oração da manhã. Seja bem-vindo aqui a esse ministério. Se você ainda não segue, siga a gente nas redes sociais. É só procurar Ivan Saraiva 7, você me acha em todo lugar. Mas se você está no YouTube, já se inscreva. Aqui embaixo tem um botão para você se inscrever. É de graça, você não paga nada. E aqui nós temos um lema. Quem começa o dia orando, termina o dia sempre agradecendo. Nós temos que começar bem o nosso dia e começar confiando em Deus. Não em nós mesmos, não nas promessas que os outros fizeram a nós. Nós confiamos sempre em Deus, porque Ele é capaz de tirar água de pedra. Ele é capaz de reverter uma situação muito complicada, muito difícil. Deus vira jogos aos 45 do segundo tempo. Então não temos nada a temer se estivermos com o nosso Criador. E é isso que a gente faz aqui. Busca o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É esse o Deus que nós servimos. Clamamos a Ele, cremos no sangue precioso de Jesus para nos purificar de todo o pecado. Cremos nas misericórdias do Senhor se renovando a cada manhã. Então acredite, nada está perdido. Em nome de Jesus, nada está perdido. Você tem um pedido de oração? Tem alguma coisa incomodando você aí no coração? Escreva aqui nos comentários. Permita que eu ore por você, pela sua família. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. A minha gratidão a todos aqueles que sempre oram, intercedem por mim. E juntos vamos pregando o Evangelho. Olha só, o texto que eu quero compartilhar com você nessa manhã é muito conhecido, importante. Espero que esteja sublinhado aí na sua Bíblia. Esse aqui é o texto. Mateus 11, 28 a 30, que diz o seguinte. Venham a mim, Jesus dizendo, né? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo assim, venha a mim. Você está triste, está cansado, abatido. Você tem passado por momentos que ninguém consegue ajudar. Talvez você esteja enfrentando um luto. Talvez alguém que você muito ama esteja doente e você esteja completamente preocupado. Talvez o seu casamento esteja passando por uma crise que não tem solução humana. Seu filho está fora dos caminhos da igreja, você não sabe mais o que fazer, você já falou, conversou, gritou, pediu oração, ora, intercede, faz tudo, nada se resolve. Jesus Cristo diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ele não está dizendo aqui, venham a mim todos os justos, todos os consagrados, todos... Não, venham todos, qualquer um, qualquer igreja. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu trarei descanso às vossas almas. Você percebe que o convite é para você ir a Jesus? O convite não é para você ir numa ideologia filosófica. A solução não está em você mudar a sua mentalidade. A solução não está nos cristais. A solução não está na PNL. A solução não está no reiki. A solução não está na constelação familiar. A solução não está no mindfulness. A solução não está em você fazer cursos de autodesenvolvimento. A solução sempre esteve em Jesus. Tudo isso é fumaça para desviar a sua atenção da única solução para a sua vida. Jesus Cristo vivo, ressurreto, que foi ao céu e hoje intercede por nós. Eu vejo essa teologia coach invadindo corações e mentes. Onde pegam textos bíblicos, deturpam e convencem pessoas de que você é capaz de criar a sua realidade, porque o observador cria a realidade. Todas essas coisas que você tem ouvido por aí. A solução sempre foi Cristo. O problema é que as pessoas querem atalhos. Não querem Cristo. Não querem Jesus. Elas dizem que querem. Mas sabe, conhecer Jesus é tudo. Sabe por que as pessoas, elas, as cristãs, não querem Jesus? Porque Jesus Cristo disse assim, olha, você vai ter que morrer. E nascer de novo. Não se aproveita nada de você. As pessoas não querem morrer para elas mesmas. As pessoas não querem negar o próprio eu. Elas querem melhorar o eu delas. Elas querem a melhor versão delas mesmas. Mas elas não querem reconhecer que em nós não há bem algum. Que nós somos pó. Que nós precisamos morrer para nós mesmos. E permitir que Cristo vive em nós. Porque quando Cristo vive em nós, tudo muda na nossa vida. Aí eu não sou mais eu que mando, né? Não sou eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. E se eu estou morto, morto não tem vontade. Morto não fala. Morto não acha nada. É Cristo quem vive. E esse é um preço que custa tudo. Então é mais fácil você crer na teologia coach. É mais fácil você achar atalhos com a constelação familiar. É mais fácil. Só que aí a gente vai patinando e nunca sai do lugar. Porque todos esses exemplos que eu dei, nada tem a ver com a Bíblia e com Jesus. São deturpações. São mentiras. Enganos do diabo. Para tirar Cristo do trono. E colocar você no trono que pertence a Cristo. Você é a solução para os teus problemas. Tudo está na força do pensamento. No pensamento positivo. Você vai ter um estilo de vida de gratidão para manifestar a realidade. E toda a baboseira que a teologia coach nos traz. Sua solução sempre foi Jesus. Vá a Cristo. A Cristo somente. Que nada exista entre você e Jesus. E que Cristo transforme você. A transformação que você deseja. Não acontece de dentro para fora. Acontece de fora para dentro. É Cristo. O Espírito Santo atuando na sua vida e na minha. É assim que a Bíblia orienta. É assim que a Bíblia ensina. Jesus está esperando você. O jogo dele é leve e suave. Ele disse, aqueles que vierem a mim de modo alguns lançarei fora. Por isso, venha. Venha a Cristo. Tudo dará certo. Crer nisso. Em nome de Jesus. Querido, esse ministério. Ele é um ministério que é solitário. É solitário porque não existe nenhuma organização por trás. Esse canal não fala de religião, de placa de igreja. Fala de Cristo. Da Bíblia. Estimula pessoas das mais diferentes igrejas a estudarem a Bíblia. A buscarem o Espírito Santo. A clamarem pela proteção dos anjos do Senhor. E se isso te representa, se esse ministério cuida de você, cuide desse ministério. Você pode também ofertar, fazer a sua doação através da chave Pix, que aparece na sua tela agora. Aparece aqui. Que Deus multiplique as bênçãos na vida de todos nós. Que esse ministério cresça, amadureça e tenha a força para alcançar as pessoas que precisam ouvir as verdades bíblicas. Porque é elas que nos salvam. Que Deus abençoe você. Que Deus multiplique as bênçãos na sua vida. Vamos juntos orar ao Senhor. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pela tua graça e amor. Obrigado porque o Senhor não nos abandona e o Senhor nos convida a descansarmos em ti. Veja cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor nos responda segundo a tua santa e boa vontade. Seja bondoso conosco nesse dia, Pai. Liberte-nos de nossos vícios, das nossas tristezas. Lave-nos, Senhor, das mágoas e nos ajude a sermos quem o Senhor deseja. Purifique-nos, Senhor, sempre no sangue do teu Filho Jesus. Olha para cada um e para as nossas necessidades. Responda-nos e demonstre, Senhor, o teu amor para com cada um aqui. Cuida de nós durante todo esse dia. Cuida dos nossos filhos e filhas. Ajude-nos, Senhor, a sermos tudo o que o Senhor sonha e deseja. Queremos morrer para nós mesmos e nascermos para teu Filho Jesus. Cuida de cada um em nome de Cristo. Amém. Querido Deus, abençoe você, o seu lar, a sua vida. Te encontro hoje aqui no YouTube, em 15 para as 7 da noite. No Boa Noite, Jesus. Um grande abraço e até lá. Tchau. 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 Tchau.